Nossa missão é ser uma empresa eficaz, contribuindo com o desenvolvimento da região, promovendo a integração, a informação e o entretenimento, difundindo a cultura e gerando riquezas. Hoje, conquistamos mais um objetivo, a instalação da usina de energia solar no município de Caibi, Santa Catarina, pois acreditamos que a responsabilidade social e ambiental é essencial a uma gestão administrativa eficaz. Como uma fonte de energia limpa, a usina passa a suprir a necessidade de três das sete emissoras de rádio da Rede Nossa Rádio, a 96.7 FM de Caibi, a 104.1 FM de São Carlos e a 105.9 FM de Irineópolis, todas no estado de São Santa Catarina. A usina, sob a responsabilidade do engenheiro eletricista Glauber Gandolfi e instalada pela empresa Elcitec Instaladora, vai gerar mensalmente mais de 8.500 kWh de energia, sendo instalados 216 painéis solares. Crescer valorizando as riquezas da comunidade onde estamos inseridos faz parte dos objetivos da Rede Nossa Rádio. Partilhamos com satisfação nossa nova conquista com a comunidade. Energia solar, uma energia limpa, renovável e sustentável para o meio ambiente e a sociedade.